O que aconteceu, Emily? Estou me sentindo mal. Me conta. Trey, eu sinto muito. Eu sinto muito. Uma coisa... uma coisa horrível aconteceu. Eu conheci um cara. Jason. Ele estava jogando basquete. O administrador do prédio, Brian, conhecia ele. Ele tinha um carro. E ia passar na casa da Marty. Meu Deus! O quê? O quê? Ele me violentou. O quê? Trey, eu não quis contar a você por telefone. Depois eu não consegui. Você entrou no carro dele? Entrei, mas o Brian conhecia ele. Ele parecia gentil. Droga, Emily. O que eu recomendo é você antes de vir para cá. Aqui não é a Idaho. Me desculpe, Trey. Por favor, não briga comigo. Por que não pulou para fora do carro? Aconteceu na casa dele. Ele disse que tinha uma mesa de cozinha que queria vender, Trey. Droga, Emily. Você pediu isso. Prenderam ele. Ele foi detido, mas tiveram que soltar. O quê? Não vão fazer nada com ele? Eu fui com ele. Para onde ele te levou? Eu já falei, para a casa dele. Onde é que fica a casa dele? Na... Na Pacific. Que número? Não, eu não quero que você se meta em confusão, Trey. Eu não vou me meter em confusão. Qual é o número da casa dele? Me diz o número. Não. Quero saber onde ele mora. Quarenta e um, vinte e um. Ele está me machucando. Vinte e um. Me conta o que aconteceu. Ele bateu em você? Ficou desacordada. Por favor, não faça isso. Por favor. Ficou inconsciente. Não. Por que você não gritou? Por que você não gritou? Claro que eu gritei. Mas ninguém ia conseguir me ouvir. Tinha um barulho alto, um motor funcionando lá fora. Eu... Eu não podia fugir. Ele era tão forte, estava com todo o peso em cima de mim. Me empurrava para baixo e ficou com as mãos no meu pescoço. Eu pensei que ele fosse me matar. O que foi que ele fez com você? Não. Me conta. Vermelho. Eu preciso saber. Não. Me conta. Ele fez tudo. Me... Me conta. Amém.